Fala rapaziada, eu sou o Kiri e bora assistir aqui hoje um vídeo que eu tava aqui pelo YouTube procurando alguns vídeos pra poder reagir E do nada apareceu pra mim esse vídeo do canal Char, que se chama Nervous E pelo que parece é uma animação de um cachorrinho Então eu fiquei curioso pra poder assistir e peguei aqui pra gente poder assistir juntos Então antes de começar já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Cachoro, bonitinho Ixi Levou no veterinário? Não, acho que não chega a ser veterinário, né? Acho que é negócio pra poder dar banho, essas coisas assim Ai meu Deus Cachorro vai ficar louco Quando ele não tá acostumado Ai que bonitinho, cachorrão, vem brincar com ele Vários cachorros, ele fazia amizade Até tem assim, né? Quando o cachorro não tá acostumado a ter contato com outros bichos assim A primeira vez ele fica meio... Meio tenso Deixa o tamanho desse ali Nossa, é muito bicho, meu Deus Muitos dogs Já vai o outro tirar o rabo do cachorro Ele é tão pequenininho comparado com os outros Core Corra Se escondeu Ah, mas ficou com a bunda pra fora Aí não se escondeu direito Volta aqui Você vai interagir com a gente sim Ixi Botou um coletinho nele Ok Ok Ah, que fofo Meio que botou um coletinho nele Pra os outros cachorros saberem que ele... Que ele é meio medroso, né? Imagina se os animais eles realmente tivessem um raciocínio assim Deles, por exemplo, saberem ler as coisas Porque seria incrível, né? Se seu cachorrinho ali ou seu gatinho Sei lá, qualquer bicho que você tenha Ele nunca teve muita interação com outros bichos Aí você vai levar ele pra passear Você coloca uma plaquinha nele escrito É minha primeira vez É... Eu sou novato Alguma coisa assim Aí os outros bichinhos chegariam Iria ler e ia falar Ok, vamos tratar ele com mais calma Não vamos chegar muito agressivo pra cima dele Porque é a primeira vez dele interagindo com outros bichos Aí seria mó legal Pois é, e você tem ou já teve algum bichinho de estimação? Você conseguia fazer ele interagir com outros bichos? Eu tenho um gato E eu sinto que meu gato ele não é muito sociável com outros gatos que aparecem Porque volta e meia aparece algum gato aqui na minha porta E o Flock, meu gatinho, em vez dele, sei lá, tentar fazer amizade com outro gatinho que apareceu Ele simplesmente tenta sair na porrada Por que que ele faz isso, mano? O outro gatinho vem mó bonitinho Se esfregando no portão, querendo carinho Aí vai o Flock lá enfiar a mão no portão Tentando dar tapa na cara do outro bicho Tipo, ele não sabe socializar É triste isso Mas aproveita agora pra clicar onde os vídeos tá aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai procurar Se ativar os vídeos aqui junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau